Olá pessoal, bem-vindo de volta à Receita de Mãe E hoje eu trouxe uma receita, gente, de uma sobremesa Que vai gelatina, vai mousse de maracujá Isso mesmo, pessoal, fica uma delícia E vale muito a pena vocês estarem conferindo Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreve no canal Deixe seu joinha, divulgue com os amigos Não esqueçam de estar clicando no sininho Para vocês receberem todas as notificações Que sempre estou postando novidade para vocês Então, vamos começar nossa receitinha E aqui nessa vasilha eu tenho 600ml de água Nós vamos deixar ferver para estar colocando a nossa gelatina A nossa água já começou a ferver Então nós vamos colocar dois envelopes de gelatina Esse aqui eu estou usando de morango Mas vocês podem estar usando da preferência de vocês, tá bom? Vamos mexer bem até dissolver Tá vendo, ó? Mexi bem, dissolveu, né? Agora vamos transferir para uma travessa E aqui eu tenho essa travessa média E após esfriar, nós vamos deixar na geladeira Aproximadamente uns 30, 40 minutos Porque ela tem que ficar bem firme, tá bom? Então vamos lá Então na panela Então na panela nós vamos colocar 5 colheres de sopa de água E um envelope de gelatina incolor Então nós vamos mexer bem Misturei bem, né? Agora nós vamos acender o fogo E vamos mexer até dissolver E sem deixar ferver a nossa gelatina, tá bom? Dissolveu completamente Vamos desligar o fogo E dar continuidade à nossa receita E aqui no litificador Para o nosso mousse Nós vamos colocar 300 ml De suco de maracujá concentrado Uma caixinha De creme de leite Uma lata de leite condensado E a nossa gelatina incolor Pessoal, é necessário colocar a gelatina, tá bom? Nessa receitinha aqui Agora nós vamos bater por 3 minutinhos Tchau Tchau Deixei bater bem, ó, tá vendo? Agora vamos transferir para a travessa. A nossa gelatina, pessoal, tá bem firme, tá vendo? Ficou por meia hora, ó, ela tá bem firme mesmo, tá? Agora nós vamos colocar o nosso mousse aqui por cima, delicadamente, pessoal. E agora vamos levar novamente na geladeira e vamos deixar de 30 a 40 minutos, porque o nosso mousse tem que ficar bem firme também, tá? Então vamos lá. E agora nós vamos fazer a gelatina. Aqui eu tenho 600 ml de água, tá? E essa aqui é de sabor de limão. Então nós vamos colocar aqui e vamos mexer até dissolver. Vamos desligar o fogo. E agora, pessoal, nós vamos deixar essa gelatina ficar bem fria, pessoal. Ela tem que ser bem fria mesmo, que a gente vai colocar em cima do nosso mousse, tá? Não pode ser morna, não pode ser quente, tem que ser bem fria, tá bom? Então agora é só deixar esfriar bem, né? Para a gente dar continuidade à nossa receita. Bom, pessoal, o nosso mousse, tá vendo? Já está bem firme. Tá vendo? Ficou por 30 minutos na geladeira. Agora nós vamos colocar a segunda gelatina. E lembrando, pessoal, que tem que estar bem fria, tá? Então vamos colocar aqui por cima com cuidado. E vamos voltar na geladeira por mais uns 30 minutos, até a gelatina se afirmar bem, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, e aqui está pronto a nossa gelatina. E olha só, pessoal, como que ficou, né? Então agora nós vamos cortar um pedaço para experimentar essa delícia. Vamos lá? Pegar devagar, né, pessoal? E olha só, gente, essa sobremesa, tá vendo? Vou colocar aqui no prato, né? E olha só, pessoal, se não é de dar água na boca. Então agora nós vamos experimentar essa delícia, né? Vamos lá. E agora chegou a hora boa de saborear, se deliciar, gente, com essa sobremesa. Porque, olha, eu vou pegar bem de pertinho para vocês verem. Olha como que ficou isso aqui, gente. Ó, ó, tá vendo? Olha só, se não é de dar água na boca, né? Então vamos experimentar. Hummm... Tá uma delícia. Eu vou comer mais só um pedacinho para fazer vontade para vocês. para vocês ir lá na cozinha, correndo, e fazer essa sobremesa. Porque ficou muito bom. Pessoal, essa sobremesa ficou uma delícia. E vale muito a pena vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão gostar. E essa é a nossa receitinha de hoje. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!